Bom, nós começamos o programa de hoje falando sobre o assunto Federação de Futebol do Piauí. O presidente Cesarino Oliveira assumiu a Federação de Futebol do Piauí no ano de 2011. De lá pra cá, nada que desabonasse a administração do presidente Cesarino Oliveira. Nós nunca tivemos aqui motivos próprios pra fazer algum tipo de comentário, né? Dizendo que a federação tá errada nesse sentido, nesse quesito e tal. Até hoje, de 2011 até 2017. Vejam só, a federação sempre tentando acertar. A federação, quando o Cesarino assumiu, ele revitalizou desde o prédio da entidade e reciclou todos os seus funcionários. O corpo funcional da FFP. Realizou cursos e mais cursos em Teresina. Fez um seminário histórico ano passado, fazendo tornar os nossos dirigentes, dirigentes profissionais no futebol. Abordou assuntos de segurança nos estádios. Enfim, o Cesarino Oliveira vem tentando a cada ano acertar no futebol do Piauí. A gente fica feliz. Até porque a gente tá todo santo dia aqui torcendo por melhorias no nosso futebol profissional. Por que a gente não pode ter um futebol grande? Podemos sim. Só pode Ceará, só pode Pernambuco, só pode a Bahia. Nós podemos sim. E o Cesarino tá buscando isso. Por exemplo, hoje, ele está em Brasília tentando parceria com um banco público que já há muito tempo era pra estar conosco no futebol do Piauí. Ele tá no Ceará, tá em Pernambuco, tá na Bahia, em todo canto. Só não tá no Piauí nem no Maranhão, na camisa dos clubes. Pois ele tá buscando. E todo mundo sabe que banco é esse. Ele tá buscando parceria com esse banco. Vai também tratar no Rio de Janeiro sobre iniciação esportiva, escolinhas e futebol pra trazer pra Teresina. Ele tá sempre tentando inovar. Agora, detalhe. Como todos nós estamos passivos de erros, isso é normal, a Federação está pecando num quesito. E aqui eu quero, nesse momento, fazer uma crítica construtiva e que perfeitamente a Federação pode consertar esse erro pequeno. É um erro simples de se consertar. E eu falo da presença das crianças no gramado entrando com os seus times. No caso, River e Flamengo aqui em Teresina. Vejam só. Vamos começar pelo sábado. Flamengo e Parnaíba, estádio Lindolfo Monteiro. Pode mostrar a imagem aí dessa criança. A imagem começa com os diretores da Federação de Futebol do Piauí, numa reunião deles ali, conversando o tempo todo e tal. poderiam estar resolvendo essa questão. Daniel Oliveira e Robert Brau. Mas aí, a criança que eu me refiro. O garotinho queria entrar com o Flamengo. E aí está o pai dela, dessa criança. É o senhor Cordeiro. A criança, para entrar no gramado, ela poderia o quê? Passar por um portão que você vai ver agora. O portão fica ali à direita. Está lá o portão. Esse portão sempre foi aberto para que essas crianças adentrassem em um gramado para poderem entrar com o seu time. Mas não, a criança tem que dar uma volta no estádio, por fora do estádio. Aí, depois que entrar com o time, a criança tem que voltar para as cadeiras. Será que isso está certo? Será que está correto? Não está correto. Não está. Olha só. Jogo do River com a equipe de autos. Pelo menos 10, 11 crianças. Cada uma com o seu ídolo, né? No caso, o atleta. Aí terminou, o time entrou em campo. Elas querendo voltar para as cadeiras para o encontro com os pais, com as suas famílias. E o portão fechado. É simples. É só abrir o portão, as crianças retornam para as cadeiras e está resolvido. Então, quero aqui fazer um apelo ao presidente Cesarino Oliveira, que hoje não está em Teresina, mas tem gente assistindo da federação, diretores e tal, que a gente possa resolver essa questão. É tão pequena, gente. Mas parece que nesse portão é a porta do inferno. Só pode ser. Porque quando se fala nesse portão, olha aí, ó. Está aí o coronel Jaime Oliveira, que poderia resolver isso. Todo jogo é a mesma situação. Não. Não podemos triscar nesse portão. Ninguém pode triscar nesse portão. Tem o Stanley, que é da federação, sempre sensível. Um rapaz educado, poderia ficar no portão. O Stanley. Olha lá, o Brau. Robert Brau, dizendo que tem que dar a volta pelo estádio, sentado lá, numa mordomia danada, ó. Ele poderia perfeitamente resolver essa questão. Mas está lá sentado, ó, com o laptop, dando ordens e tal. É muito fácil resolver. Então, a gente espera aqui nos próximos jogos, as crianças correndo. Elas vão, ó, estão correndo para darem a volta no gramado, darem a volta no gramado, sem nenhuma pessoa dando assistência a essas crianças. elas, olha, agora estão voltando para as cadeiras. Está errado isso, gente. Está errado. Essas crianças estão lá para entrarem com seus times, com seus ídolos. E aí tem que passar por uma situação como essa. Quer ver um exemplo? Eu ouvi o pai de uma menina que estava entrando com o River. Confira. aqui a ter a sensação da filha entrar no gramado com o time do coração dela. Em primeiro lugar, a felicidade de ter entrado. Era o sonho dela, ela realizou hoje. Mas o meu descontentamento foi que, após a entrada, saíram percorrendo por fora do estádio sem nenhum acompanhante responsável pelas crianças. Cerca de oito crianças vieram correndo novamente por fora do estádio. Então, por não tentarem abrir o portão aqui exatamente ligado às cadeiras por questão de segurança e isso é um descontentamento muito grande e a gente fica muito triste porque não existe uma segurança para andar com as crianças. Qual foi a sensação de pela primeira vez entrar com o River? Foi muito bom entrar com o River, só que eu fiquei triste na hora de voltar da saída do campo porque ninguém acompanhou a gente. Vieram 11 crianças correndo. Será que eu estou mentindo aqui? Será que eu estou inventando? As crianças voltando pela parte externa do gramado dando uma volta tremenda sem ninguém auxiliando essas crianças enquanto dá para se resolver da melhor forma possível abrir o portão colocar lá uma pessoa essa pessoa pronto, abriu, entrou com o time retorna as crianças para as cadeiras do Lindolfo Monteiro. Poxa vida! Eu tenho certeza que o presidente Cesarino Oliveira que tem tentado sempre acertar pela causa do nosso futebol ele não é intransigente de forma alguma e vai resolver essa situação. Aqui é uma crítica construtiva a gente está querendo construir a gente quer o melhor para o futebol do estado do Piauí eu estou falando aqui em nome dos pais que me pediram isso para depois não dizerem ah, mas o filho do Herbert também entra com o time em campo entra sim eu fiz meu filho aprender a gostar do que é nosso o futebol do Piauí é cultura é cultura nossa então eu fiz meu filho aprender a gostar de um time de Teresina toda vez ele está lá entrando também é direito dele ah, porque eu sou jornalista eu não posso ter um filho para você por um time posso sim ele está entrando também lá então é só minimizar isso estamos aqui prontos pela causa do futebol profissional do Piauí a causa do bem e não dessa forma aí a federação vai resolver eu tenho certeza tem certeza